Agora sem mentir me fala Porque ele está na tua sala Tá tão difícil acreditar no amor E encontrar a pessoa certa que você sonhou Quem pode tomar meu lugar Se tudo que eu fiz nada pode apagar Não sou perfeito, mas com meus defeitos sou Um pouco do seu sonho que realizou Ele não é o que você deseja Se ele não é um desejo seu Agora sem mentir me fala Porque ele está na tua sala Usando tudo que é meu Falando que agora é seu Agora sem mentir me fala Porque ele está na tua sala Usando tudo que é meu Falando que agora é seu Se for engano Me diz que foi um sonho que eu quero esquecer Me diz que nada disso pode acontecer Pois seu lugar está aqui Atemporal sem desistir Não sou perfeito, mas com meus defeitos sou Um pouco do seu sonho que realizou Ele não é o que você deseja Se ele não é um desejo seu Agora sem mentir me fala Porque ele está na tua sala Usando tudo que é meu Falando tudo que é meu Falando que agora é seu Agora sem mentir me fala Porque ele está na tua sala Usando tudo que é meu Falando que agora é seu Tá tão difícil acreditar no amor E encontrar a pessoa certa que você sonhou Que pode tomar meu lugar E pode tomar meu lugar Se tudo que eu vi nada pode apagar Agora sem mentir me fala Agora sem mentir me fala Porque ele está na tua sala Usando tudo que é meu Falando tudo que é meu Falando que agora é seu Tchau 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 Obrigado.